Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 1.000 lá no Nubank por ano, quanto rende R$ 1.000 no Nubank por mês, quanto rende R$ 1.000 no Nubank sobre a inflação. Então são três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrados para você nesse vídeo passo a passo. A única coisa que eu peço para você é a moedinha de troca, que é qual? Virar aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de quando sai vídeo novo. E lembrando, caso você tenha qualquer dúvida sobre o vídeo, alguma coisa aqui do vídeo, ou sobre investimentos, você pode escrever as suas dúvidas nos comentários que eu estou lendo e respondendo todos vocês diariamente. Certo? Então bora até o computador, sem enrolação. Vamos falar sobre quanto rende R$ 1.000 no Nubank. Então temos que lembrar que o Nubank rende 100% do CDI. E para tirar da porcentagem, dividimos por 100, dando então 1.00. Multiplicamos então pelo CDI atual, que é 13.65%, dando então os 13.65% ao ano de rendimento desse momento. Mas Lucas, para quanto tempo é a nossa simulação? Nós vamos simular para 1 ano, 365 dias. E dentro dessa simulação, teremos sim oscilações. Isso quer dizer que o valor do CDI poderá ir para mais, para menos, ou se manter fixo, dependendo do período de tempo. Então não vai dar exatamente 13.65% porque vai ter variações. Agora vamos fazer então a continha, que é o quê? É os R$ 1.000 mais os 13.65%. Dando então R$ 1.136,50, menos o investimento inicial, que são os R$ 1.000. Sobrando então a diferença, que é R$ 1.136,50 aí no caso. Então vamos descontar aqui. Beleza. Esse R$ 1.136,50, Lucas, já é o meu lucro? Não. Porque o Nubank, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Isso quer dizer que, sobre a nossa rentabilidade, que são os R$ 1.136,50, nós temos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, ela depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, menor será essa alíquota de imposto a ser descontado. Então, e além disso, também o juros composto trabalha melhor aí no caso. Então no nosso caso, a simulação é para um ano, 365 dias. E nós encaixamos na seguinte alíquota, mais de 360 dias e menos de 720 dias, a qual é uma alíquota de imposto aqui para nós, de 17,5%. Então vamos descontar, menos 17,5%. Então, R$ 112,61. Então quer dizer que R$ 1.000 no Nubank, dentro de um ano, tende a render algo em torno de R$ 112? Sim, mais ou menos próximo disso. Ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, enfim. E a média mensal, Lucas? Calma, já vou fazer. Presta atenção. Caso você queira aprender sobre educação financeira e investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outros tipos de investimentos, confira o primeiro link da descrição. Então agora a média mensal, posso dividir por 12? Pode. Porém, tem uma informação bem importante que você tem que entender, que é a seguinte. Dividindo então por 12, temos uma média mensal de R$ 9,38. E entretanto, nós temos que lembrar que se trata do investimento a qual tem juros compostos. Isso quer dizer que quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce. Então a cada mês vai ter juros sobre juros. O famoso juros compostos então. O primeiro mês vai render algo em torno de uns R$ 9,20. Já o décimo segundo mês vai render algo em torno de R$ 9,60. Nessa média de R$ 9,38 mais ou menos aí, ok? E agora a rentabilidade real sobre a inflação é qual? É essa aqui. Que é os 13,65% aqui de cima, menos a alíquota de imposto, 17,5%. Isso está aqui. E se fosse para mais de dois anos, usaria 15%. Então uma alíquota de imposto menor. Menos 7% da inflação de 2022. Lucas, a inflação vai fechar em menos que isso? Sim, vai fechar um pouquinho menos que isso, tá? Dando então 4,26% de rentabilidade real no Nubank nesse momento, ok? Então, recordando, caso você queira aprender sobre educação financeira, sobre investimentos, confira o primeiro link da descrição, né? E caso, peço para você também, né? Dá o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação de quando sai vídeo novo. Qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo, né? Ou sobre os investimentos, coloca suas dúvidas nos comentários que eu estou respondendo vocês aí diariamente, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.